Ao remo, pois nosso norte de glória traz Pela pátria na vida esportiva Traçado está, façamos o peito fora É que vamos sempre conquistar Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões BSA Azulino Forte, que a pátria forte será Argonautas da esperança Vamos bem longe embalar Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Os impávidos e fortes Enfrentemos os nossos rivais Nosso time não tem adversários Não seremos vencidos jamais A lagoa, as estrela radiosa Que refugia o sorrir das manhãs Da república, as filha tonosa Baga estrela Centro esportivo alagoano No mudante Argonautas da esperança Vamos bem longe embalar Nosso sonho Eterno vencedor Se tremula a asa tua bandeira Pelo valor de seus craques Pelo valor de seus craques Pelo valor de seus craques O asa de Arapi Ao vir o no cintura Ao vir celeste é com amor Cabelense, alvo do bramado To futebol Centro esportivo alagoano O mudante é O sonho de bonança Ao mar To futebol tu és vencedor E tua camisa No mudante é Terno vencedor Se tremulas a tua alma, amemos a natura Da tua bandeira, ao fim celeste com amor Neste anseio infinito de glória Este centro esportivo não... A natureza, o mar verde e o céu de anil Avante pela grandeza Contigo não tem a vaidade que é sempre ilusória Do nosso caro Brasil Argonautas da esperança Vamos bem longe Ilusória e que nunca elevou a ninguém Vamos todos em busca da tritória Hoje embala Nosso sonho de bonança Ao mar, ao mar Argonautas da esperança Vamos bem longe Embala Nosso sonho de bonança Centro esportivo ao mar, ao mar Centro esportivo ao lago ano O mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira No mar, nos momentos mais extremos A pátria em nós terá fé E o futuro E o futuro Alves celeste com amor No futebol tu és vencedor E tua camisa Centro esportivo ao lago ano No mudante eterno vencedor Se tremulas a tua bandeira No futebol tu és vencedor Se tremulas a tua bandeira Alves celeste com amor A piraca O seu pendão alvinegro E sai com garbo Faronil Conquistando Nosso sonho de bonança Ao Conquistando sempre vitórias Sob os céus de E a lagoa surge o clube tricolor Coríntias 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 Este Brasil Roca que está esportiva Alves verde eu sou Com todo o meu amor Coruripe eu sou Na vida esportiva É que vamos sempre conquistar Esportiva O anjo gigante sonai Contra a boneca Laquia e que avante Tu és o clube do meu coração És a paixão desse povo Que luta e luta Coríntias Ó NOH Coríntias Questa esportiva Alma Alma Argonautas Da esperança Vamos bem longe Em bala Show Porque ele retribui o meu amor Pala Lança um sonho De bonança, alma, alma Em nossas veias ardentes De marujo sangue está Nossa glória da luta deriva É o campeão dos campeões CSA Que corre por cidade para a frente Azulinho nos impávidos e fortes Que a mocidade aborre Água